Fala, moleques e bonecas, beleza? Adriana aqui. E Estela. E galera, hoje o vídeo é diferente. A gente tá falando até meio baixo. Porque o Rezende tem a mania de trollar todo mundo. E dessa vez a gente resolveu trollar o Rezende, né? Porque se você não viu, ele já sacaneou todo mundo. Menos a minha, porque ele tem medo. Não sei porque ele não me sacaneia, né? Mas eu não tô reclamando, não. É, não reclama, não. Porque depois que sacaneia, depois que ele trola uma vez, ele trola dez vezes. É, então eu prefiro que não aconteça. A gente pegou uma ideia que eu lembrei, ó. Da época que ele fez comigo. Na época que a gente começou a ensaiar pro teatro. Isso em março, então já tem um tempo. A nossa ideia é fingir um acidente comigo na piscina. Então a gente tá aqui com corante vermelho. Vai tacar aqui na minha cabeça. Já jogou um pouco na água pra fingir que ela bateu de cabeça. A gente pode falar que a gente tava... Pô, a gente pode falar que a gente tava... Eu tava te ensinando a mergulhar e tu bateu de cabeça na pedra. É, tá mortal. É, pode ser, pode ser. Eu sou desastrado. Eu não sei fazer nada disso. E ela bateu de cabeça, né? Então, galera, gente, ele tá dormindo agora no quarto. A gente vai entrar aqui. Coitado, o menino quase não dorme. A gente vai tirar o sustego dele. Pra fazer o quê? Mas pra isso a gente tem que ter muito, mas muito joinha. Então, se inscreve no canal aí do Resente. Se inscreve, ativa as notificações. Já deixa o like, ativa o sininho. Faz a parada toda. E depois que você terminar de fazer isso, aproveita e segue nós dois aí que o Instagram vai tá aparecendo aqui. Isso, no Instagram. Acompanha tudo por lá. É isso aí. Meu canalzinho também vai tá na descrição. Então se inscreve lá. Dá aquela moral pro papai aqui porque eu tô sofrendo. Sabe como é que é, né? Pobre é complicado, né? Tô aqui mendigando mesmo. Então vamos lá. Vamos se inscrever no meu canal também. Então, ó. A gente vai entrar agora na piscina. Já vai fazer esse esquema. E vamos jogar um pouco... Vai ser onde? Na tua testa? Acho que é aqui, né? Então, meu irmão. Vou encharcar de sangue você. Meu Deus do céu. Não pode ser um queixo. Eu acho que... Na cabeça ainda não é sem isso, né? E se a gente fingir que tu boiou assim? É, eu posso tentar boiar. Eu posso tentar boiar. Assim que ele aparecer, né? É, eu posso tentar. Aí eu te cutuco pra levantar quando ele descer. Não pode ser então. E você acha que ele vai ficar como? Acho que vai ficar doido, cara. Ele não vai saber o que fazer. Eu também acho que ele vai ficar. Ele vai ficar muito preocupado. Então, galera, ó. A gente vai entrar na piscina agora. E vamos ver como é que vai ser essa brincadeira, beleza? Vamos lá. Pronto, galera. Aqui, ó. Já tô jogando. Nossa, que sangueira, velho. Que sangueira bonita. Isso aqui, ó. Até na tua boca, olha. E agora a gente joga mais aqui, ó. Tá bom, Adriano. Fala na água aí, pô. Tá quase morrendo. Pronto. Nossa. Você tá nervoso, hein? Ó, merece muito. Mas muito lá aqui, galera. Agora eu vou fazer aqui assim, ó. Que a gente vai fazer o... Vamos chamar ele já? Você acha que assim cola? Eu ficar aqui encostado aqui? Eu acho que é muito. Eu acho que você podia cair na... Ficar aqui perto da água. Assim, embaixada. Boiando. E aí eu jogo mais e você encosta ali, entendeu? Pode ser? É, eu vou ficar aqui assim. Isso. Fica assim, fica assim. Calma aí. Ezeide! Ô, Ezeide! Acorda aí, cara! Pô, mano. Eu tava ensinando ela a dar cambalhota, cara. Ela bateu de cabeça aqui. Agora eu vou fingir que eu pulei na água. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamo aloprar, vamo aloprar. Vou esconder agora. Bora, cara! Chama a ambulância, mano! O que que deu? Ela meteu a cabeça aqui, cara. Estela, você tá bem, Estela? Meu Deus do céu. Estela! Acorda! Bora, cara! Pega o celular, mano! Tô doendo! Eu tava ensinando ela... Não, não se mexe, cara. Ele vai chamar a ambulância, calma. Tô doendo! Calma! Pega o celular, cara! Tô doendo! Bora, cara! Bora, cara! Pelo amor de Deus! Cadê o celular, cara? Tô doendo! Tô doendo! Calma aí! Não, não! Calma aí, calma, calma! Não se mexe, não se mexe! Não se mexe, não se mexe! Tô doendo! Meus olhos, né? Calma, calma, calma! Calma, calma, calma. Me ajuda, meu! O que que vocês fizeram? Vocês estão loucos! Calma, calma, calma. Desanhar! Desanhar! Calma, calma, calma. Calma... Vaga! Pega em qualquer lugar! Eu tô doendo, meu Deus do céu. Calma, calma, calma... Calma, 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 calma... Me ajuda, meu Deus do céu, velho! Calma, calma, calma... Pega ali, pega meu celular aí, tá ali bem! Fica aqui! Pega, pega, pega! Ai, tô doendo muito, gente, me ajuda! Meu Deus do céu... Me ajuda... Não pode mover ela, cara, desbloqueia aqui! Eu vou desmarrar... Liga, 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 mano! Que merda, que merda! Não, peraí! Não, segura ela aí, cara! Calma, calma, calma... Não se mexe, cara, não se mexe! Calma, calma, calma... Chama a ambulância, cara, pelo amor de Deus! Calma, calma, calma... Calma, calma, calma... Bora, cara! Ai, ele ficou louco, eu não vou morrer! Eu não vou morrer, Adriana! Não vai morrer, calma, calma, ele tá chamando a ambulância! Calma, 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 calma... Calma, 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 segura! Calma, Estela, ele tá ligando, ele tá ligando! Cadê a ambulância, cara? Ai, gente, me ajuda... Ligou? Cara, a gente não pode mover ela, e agora, mano? Me ajuda, me dá a mão, me dá a mão! É que eu tava ensinando ela da cambalhota, cara! Me ajuda... Calma, 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 calma... Vou pegar pano, vou pegar pano! Pega lá, cara, pega! Calma, Estela, você vai ficar bem, calma! Tá doendo, tia! Ele já foi, ele já foi, ele já foi! Ele já foi! Ele já foi! Vai me voltar! Quando ele voltar a gente revela? Fica aí, fica aí! Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí! Fica aí, 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 fica aí! Ai, tá sangrando muito... Tá sangrando mais, eu vou ter morro, tia, eu vou morrer! Caraca, meu Deus do céu! Eu vou morrer, me ajuda! Mano, ela tá sangrando mais, mano! Tem que estancar o sangue, vai aqui na cabeça, ó! Meu Deus do céu! Ai! Calma, calma! Caraca, cara, por que que você ensinava? Você é louco! Pô, mas eu não tenho como, eu vou adivinhar que ela ia acambalhotar e bater de cabeça aqui, cara! Até os ambulantes chegam... Calma, calma, calma! Cara, pelo amor de Deus, mano! Foi só um corte! Foi só um corte! Foi só um corte! Foi só um corte! Mas você tá louco! Mano, eu não vou adivinhar! Meu Deus do céu, velho! Tá sangrando muito! Calma, calma, calma! E agora, o que a gente vai fazer, mano? Calma, calma, calma! Cara, posso falar uma coisa? Já tá vindo, já tá vindo! Posso falar uma coisa? Eu acho que precisa de mais sangue aqui, ó! Ah, vai se ferrar, mano! Acho que precisa de mais sangue aqui, ó! Pô, vocês são troxas demais! Aí, precisa de mais sangue aqui, mano! Resende, me dá a mão! Tá doendo! Tá doendo, cara! Tira o sangue! Ajuda ela aqui, cara! Resende, socorro! Aqui, cara! Pega a câmera aqui! Pega a câmera aqui! Pega a câmera! Filma ele lá! Filma ele lá! Filma ele lá quem tá com raiva! Vai, vai, vai! Cadê ele? Resende! Cadê tu, cara? Aqui onde? Tem que avisar pra ambulância no final, mano! Pô, vocês são troxas, hein, velho! São troxas de quê, cara? Ela caiu! Ah, cara! Isso tá de sacanagem! Olha o sangue aí, ó! Tu não viu? Galera, o sangue tá aqui! Eu não entendi! Pô, liga aí! Fala pra eu não vir mais não! Pô, caiu! Ferrou! O moleque ferrou! Ferrou! A gente largou ela na piscina machucada! Pera aí que eu tô voltando! Alô! Fala! Eu fiz uma... Acabei de fazer uma ligação aí... É... Pedindo... Me ajuda! É... Foi... Foi... Me ajuda! Fala aí, falta mais sangue aqui! Não, não! Desculpa! Desculpa! Caramba! Não, sério! Eu sei que... Ai! Agora fui eu, mano! Ai! Mas eu precisava... Eu precisava me vingar! Eu precisava me vingar! Eu quero saber se você me aprovou! Porque eu nunca fiz esse tipo de cena na... Na... Como atriz! De qual que eu fiz com você de sangue? Não! De sangue! Ah! No teatro! Lembra? No teatro! Nossa! Trinta anos atrás! Trinta anos atrás! Mas foi essa a minha inspiração! Que a gente tava ensaiando e você se jogou no chão e eu caí que nem uma... Você sempre falou! Quem brinca tem que aguentar a brincadeira! E aí? Gostou da trollada? Nossa! Não! Só fala! Agora... Não! Eu não tô falando com o deboche! Eu atuei bem! Tá de sacanagem, né? Não! Não! Tinha um rasgo na sua cabeça! Peraí! Peraí! Acho que foi bom! Caraca! Meu Deus do céu! Foi boa a trollagem! Merece muitos likes! Foi boa! Mas pelo amor de Deus! Eu sei que ninguém merece acordar gritos e... Uma morta na piscina! Mas... Essa trollagem merece mais de 100 mil likes! Digno de Oscar! Mano, você é o único que você não tá sendo... Você tá ferrado! Ih! Irmão! Digno de Oscar! Parabéns! Efeitos essenciais! Efeitos essenciais! Você tá trollando todo mundo e você acha que... Ele é o único que a gente tá trollando! Você vai ser... Você vai ser o único que eu vou colocar! Nós vamos resolver esse problema! Eu vou colocar você agora nessa trollada! Não vai ser pra mim não, mano! Olha! Caiminha! Quase caiba nesse seu grupo! Galera! Essa foi a trollada! Foi épica! Então não se esqueça de deixar o like aí, ó! Porque não gostou! Não gostou! Tá puto! Não quer nem olhar pra nossa cara! Ferrou! Aguardem mais trollagens que ele vai se vingar da gente! De mim que não vai, meu irmão! Eu não sou bom! Tu acha que vou cair trollada? Pelo amor de Deus! Mas... Coloca aí se vocês acham que eu fui merecedora desse prêmio aqui! Aí eu posso ganhar de efeitos, né? Efeitos essenciais! Efeitos essenciais! Segue a gente no Instagram! Assina aqui o canal! Ativa o sininho! E estoura o dedo no like! É isso! Eu espero pra 100 mil! Mas eu espero 150 e mil, mil e mil! Se tu quer que ele seja trollado de novo, tu vai deixar os 100 mil aí, meu irmão! Isso aí, galera! Então até daqui a pouco com mais um vídeo! Então falou! Beijo e tchau! 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 galera, eu faço essas paradas de sangue aí, mas quando é comigo, é tensa, não pensa não, né, mas enfim, de qualquer forma, se esse vídeo aqui bater 100 mil joinhas, eu vou trolar o Adriano pesado demais, 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 sério, mano, eu vou, nossa, juro, vou, sei lá, velho, vou fingir que eu caí, vou fingir que eu morri afogado, aliás, é, é isso aí, vou fingir que eu me afoguei, 100 mil joinhas, eu fingi que eu me afoguei, e aí eu vou trolar ele pesado, porque mano, ele tá trolando todo mundo, ninguém trola ele, velho, então 100 mil joinhas, fechou, é isso aí, tamo junto, e não esquece que todo dia sai vídeo meio-dia, duas, seis e oito, tá, um beijo pra vocês, falou e tchau. Tchau, tchau. Tchau.